Essa é a Teleparco, uma empresa que você que assiste Shop Tour há bastante tempo já conhece, não é verdade? Eles já estão trabalhando com a gente há 5 anos? 7 anos. 7 anos mais. E na área de telefonia? Há 9 anos. 9 anos, tem bastante conhecimento, pode até te esclarecer qualquer dúvida. Eu sei que muita gente, inclusive, pode ser o seu caso agora, está com dúvida em relação a telefone. Compro ou não compro, espero ou não espero, vai ficar barato ou não vai, vendo a minha de graça ou não vendo. Como é que é essa história, Sérgio? Cláudia, tem muito boato, aliás, a gente já viu muito essa história antes, está certo? O telefone vai custar 300 reais, vai cair o preço, vai e tal. Gente, a verdade é uma só. Existem hoje 3 milhões e meio de pessoas na fila de espera do plano de expansão, disposta a pagar 1.117 reais que não foram chamadas ainda. Hoje estão sendo chamadas pessoas que se inscreveram em 94, assinando agora para receber daqui a 18 ou 24 meses. A realidade é que não vai surgir telefone no mercado para suprir toda essa demanda, está certo? Então, se você precisa da linha, não adianta adiar a compra ou esperar algum milagre que isso realmente não vai acontecer. Para você que está preocupado, está com a sua linha e tal, gente, pensa um pouco, não queima a sua linha, você vai perder seu patrimônio, está certo? A gente, inclusive, comprou muita linha com preço bom, fez um estoque grande, tá? E estamos até aproveitando o momento para repassar esse benefício para você que quer comprar, que analisa, que sabe que as coisas não acontecem de uma forma tão fácil assim. Então, nós lançamos, Cláudia, o plano 1 mais 5, tá? Pelo preço à vista, em 1 mais 5 você já tem a linha instalada de até 10 dias. Joia! E compra por um preço super bom, porque efetivamente caiu muito o preço. Agora, se de qualquer forma você precisa de dinheiro, ele também compra e pode refinanciar uma outra para você e te paga à vista, tá? De segunda a sexta, das 9h18, a rua Domingos de Moraes, 2102, Conjunto 32, Vila Mariana e o telefone é 575-7755. Telepar.